Comentei agora há pouco sobre as postagens de aliados do presidente, vamos dar uma olhada em algumas dessas postagens feitas ao longo de toda a segunda-feira. Primeira-dama, mulher do presidente, Michele Bolsonaro, agradeceu as orações, mensagens de carinho recebidas pela internação do presidente decorrente do atentado que sofreu em 2018. Ela escreveu com essas palavras e continuou dizendo que sequela que levaremos para o resto de nossas vidas, mas Deus é bom e tem o controle de todas as coisas. Foi o que disse a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Vamos para mais uma? Mais uma postagem de um aliado do presidente, o filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o senador. Ele disse, graças a Deus meu pai passa bem, cada vez que ele passa por isso é impossível não se indignar com a mentira de que Bolsonaro tem discurso de ódio, quando na verdade ele é vítima do ódio de um ex-militante do PSOL e de mal amados hipócritas desejando sua morte. Foi o que disse Flávio Bolsonaro. Bia Kicis escreveu, mais uma internação, consequência da maldita facada até hoje não explicada. Ao presidente Bolsonaro, nossas orações e torcida para que se recupere logo ao Brasil a pergunta, quem mandou matar Bolsonaro? Foi o que escreveu Bia Kicis. Bom, esses argumentos, né Carol, que a gente vinha falando agora há pouco, essas ilações, vamos aqui ressaltar que a conclusão da Polícia Federal já foi dada há muito tempo sobre esse caso. Exaustivamente, né Diego, não adianta trazer isso à tona novamente, isso não vai ter essa mesma função que teve antes, inclusive porque o eleitorado tem um aprendizado, a gente passou três anos de governo Bolsonaro, a gente viu o que aconteceu, então não vai ter facada que salve, não vai ter essa apelação, né, em nome de uma solidariedade que ele mesmo não teve com os próprios eleitores, Diego. É, bom aqui ressaltar que a gente está analisando e desejamos, é claro, pronta recuperação para o presidente Jair Bolsonaro e assim que sair o próximo Boletim Médico, é claro que a gente vai trazer aqui também no UOL.